Bom dia, boa tarde, Licarla. Boa tarde, Mário. Boa tarde a você que está aqui com a gente na TV Ponta Negra. Essa edição dessa terça-feira, 2 de abril, do Jornal do Dia. A gente já começa falando sobre a expectativa da população de Acari, no Ceridó, para a sangria do açude Gargalheiras, que está bem pertinho de sangrar após as últimas chuvas na região do Ceridó. Eu vou direto agora falar com o nosso repórter Ranilson Oliveira, que está lá agora no Gargalheiras e traz mais informações para a gente. Boa tarde, Ranilson Oliveira. A última vez que eu estive aí, você também estava aí. Esse cenário estava bem diferente, né, Ranilson? E agora, quantos centímetros faltam para essa acontecer a sangria aí do Gargalheiras? Olá, Micarla. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Pois é, quando nós estivemos aqui no Ceridó, ano passado, a situação do Gargalheiras estava bem crítica, né? Estava aí num volume bem abaixo do que nós acompanhamos nas últimas horas daqui de Acari. Nas imagens de Maurício Teixeira, você acompanha tudo. Mas é grande a expectativa do povo acariense e também do ceridoense para a sangria. Por volta das 10 horas houve uma medição, faltavam 48 centímetros. Agora, cerca de duas horas depois, já por volta de meio-dia, meio-dia um pouquinho, já faltam 43 centímetros para a trigésima sangria do açude Gargalheiras, que foi construído aqui no ano de 1959, ou melhor, foi inaugurado oficialmente no dia 27 de abril de 1959. A primeira sangria foi no ano seguinte, em março de 1960. Mas esse espaço aqui já tem feito a alegria de muita gente, a movimentação aqui é bastante intensa. O acariense vem, observa e vai embora. Mas a Prefeitura já tomou as providências para facilitar a vida do visitante. Isso mesmo, já instalou refletores em cima da casa de bombas. Eu não sei se Maurício Teixeira consegue pegar daqui. Em cima da casa de bombas daqui do açude, instalou esses refletores. É que, segundo os moradores daqui da região, a tradição é que o Gargalheiras só transborda, só sangra, popularmente falando na nossa linguagem, né? Só sangra durante a noite ou na madrugada. Por isso, a Prefeitura se antecipou e colocou lá esses refletores. Mas, pelo andar da carruagem, apesar de não estar chovendo, o sol está bastante forte aqui na região, o nível está subindo. Pelo menos, nós acompanhamos uma medição aqui pelo pessoal da Companhia de Águas e Esgotos do Estado e aumentou aí pelo menos 5 centímetros. Logo mais à tarde, logo mais aí por volta das 3, 4 horas da tarde, haverá uma outra medição para a gente perceber quanto, de fato, precisa ou quanto falta para esse, que é um dos maiores reservatórios de água do Estado, sangrar mais uma vez e fazer a alegria do sertanejo. Nós conversamos, e o Micarla, agora há pouco, cerca de 40 minutos atrás, com um profissional, né? Que trabalhou aqui na construção, ele com os olhos marejados, e disse o quanto é feliz por ver o equipamento nessas condições aí, faltando menos de 1 metro, menos de 50 centímetros, né? Para ser mais preciso, para transbordar, para sangrar mais uma vez. Nesse momento, faz um calor aqui quase insuportável, mas, apesar disso, o nível da água continua subindo, até porque o Gargalheiras recebe água de pelo menos 3 afluentes, inclusive do açude dourados lá em Currais Novos. O sol aqui está de rachar, mas a gente observa lá nas imagens de Maurício Teixeira, olha só que as nuvens estão se formando. Isso é um sinal que pode chover a qualquer momento, o povo já está com filtro solar, já está almoçando, tem gente que vai, tem gente que volta, observa, fica naquela ansiedade, mas, fato é que a gente está na expectativa também para mostrar o sangradouro aqui, ó, essa parede aqui, como os moradores falam, que fica parecendo um véu de noiva. Mas, vamos seguir aqui, viu, Micarla, acompanhando essa expectativa boa do homem do campo do sertanejo para a sangria de número 30 do açude Gargalheiras. Eu volto com você. Que imagens lindas, né, Rani? Se pensar que ano passado a gente estava exatamente nesse local, levando o projeto Ponte da Vida aqui, projeto da TV Ponta Negra, que faz, né, que cava poços para levar água para o sertão, e a gente vê um ano depois a ter mudado toda a paisagem. Deus é bom mesmo, né, e está aí a prova daqui. Eu, olha, eu estou apostando que amanhã a gente já vai mostrar aí a sangria do Gargalheiras, já vai estar mostrando essa cachoeira linda que se forma. Obrigada, Ranilson Oliveira, pelas suas informações. E o ministro dos Transportes decretou emergência para a construção da nova ponte da BR-304, em Lages, onde a antiga ponte foi destruída pela chuva. Nossa correspondente em Brasília, Fernanda Duarte, traz informações agora, ao vivo, para a gente. Boa tarde, Fernanda. Oi, Micarla. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Isso mesmo, o ministro Renan Filho já se pronunciou em relação ao colapso da ponte na BR-304, que liga Natal a Mossoró. De acordo com o próprio ministro, já está sendo feito um trabalho junto ao DENIT para a reconstrução dessa ponte. Nesse momento, serão feitos desvios para que o tráfego de veículos possa continuar, mas o ministro disse que os recursos para a reconstrução da ponte já estão sendo disponibilizados pelo governo federal e que as obras devem começar de forma emergencial. O ministro falou em uma live nas redes sociais sobre todo o trabalho de monitoramento que está sendo feito pelo DENIT e sobre o pedido emergencial para o início das obras. A gente está decretando a emergência do trecho. Nós vamos construir uma nova ponte de forma emergencial e vamos também construir um desvio para garantir o fluxo na BR-304 para que a população do Rio Grande do Norte não seja tão afetada com esse desastre. A gente já tem as condições financeiras para dar solução a esse problema. Nós vamos fazer uma contratação emergencial para a construção da ponte a fim de que a gente abrevie o prazo. Nós também entramos em contato com o DENIT, Micarla. Em uma nota oficial, o departamento disse que está sendo feito todo um trabalho de perícia por causa do colapso da ponte em decorrência da cheia do rio Ponta de Serra e que logo após o fim desse trabalho de perícia será determinado qual será o prazo para o fim das obras para a reconstrução dessa ponte na BR-304. Volto com você. Obrigada, Fernanda, pelas suas informações e as chuvas e também a interdição da BR-304 podem ter impacto, sim, nos preços dos alimentos produzidos aqui no Rio Grande do Norte. Vou agora falar com a nossa repórter, Diacis Oliveira, que vai explicar ao vivo os detalhes para a gente. Boa tarde, Diacis. Afinal de contas, essa questão toda envolvendo a BR pode fazer aumentar os preços dos alimentos aqui no Rio Grande do Norte? Pode sim, Micarla. A informação é do presidente da Associação dos Supermercados aqui no Rio Grande do Norte, da Associação Geral do Caiva. Mas antes a gente atualiza aí algumas ações que vêm sendo adotadas aí pelo governo, exatamente para a gente trabalhar acima de toda essa situação. Hoje pela manhã, houve uma reunião do sujeito de gabinete integrado, de gestão integrada, do governo exatamente que está atuando aí em meio a essa chuva e toda a situação que ela está trazendo. A governadora destapou aí uma novidade que a gente traz, é uma ação conjunta com o Exército Brasileiro que está aí auxiliando o governo em relação... Olha, a gente está com problema de áudio aqui com o Diascísio Oliveira. Eu quero ouvir as palavras da Associação dos Supermercados do Rio Grande do Norte. Várias regiões produtoras de produtos soft, frutos e grangeiros estão sendo afetadas com perda de produção, com dificuldade de escoamento, não só no nosso estado, como nos estados vizinhos, produtores de tomate, por exemplo, batata inglesa, banana, melão, mamão, cebola. Então, assim, a gente já nota, desde o início do mês de março, uma alta nos preços, nos custos desses produtos. Agora, nós temos ainda aí a dificuldade de logística, né? Com alongamento do percurso devido ao bloqueio na BR-304, por onde passam esses produtos, que são produzidos nas áreas do nosso interior, de remoto, farói e grande região, como também as que dão entrada no nosso estado através da BR-304 das indústrias. Então, a gente não sabe mensurar o impacto que isso vai ter nos preços, que já estão elevados, mas sabemos sim que, uma hora ou outra, esse custo se adicionará ao custo do produto. Com certeza, isso a gente já está esperando. Agora, a chuva não ficou só lá, né? Para quem depende da BR-304, não. Moradores de várias comunidades estão sendo prejudicados pela falta de uma ponte no Rio Potengi, entre São Gonçalo do Amarante e Elmo Marinho. As chuvas voltaram a destruir a passagem. Nossa equipe acompanhou a dificuldade da população tentando atravessar o rio. O rio Potengi, que divide Elmo Marinho e São Gonçalo do Amarante, também separa as comunidades Xando Moreno e Igreja Nova. Mas atravessar sem nenhuma ponte no local é tarefa difícil. É um sofrimento para quem mora do lado de lá e também quem mora do lado de cá, porque precisa passar para lá. Tem gente que trabalha lá, aqui em Igreja Nova, aí tem que vir Xando Moreno para Igreja Nova, todos os dias. Vai para Macaíba, tem que passar, querendo ou não, tem que passar no rio. E durante esse período chuvoso, fica ainda pior para quem mora aqui na região. Isso porque esse trecho do rio Potengi fica, assim, bem cheio. E aí a única forma que os moradores têm para passar de uma comunidade para outra é apenas assim, de balsa. A dificuldade é grande, é das maiores possíveis, porque o único acesso que tem para fazer de veículo, digamos, carro e moto, é por Ceará Mirim ou por Santa Maria, que fica distante. Todos os anos, quando o rio coloca cheia, prejudica o escoamento da produção agrícola da região, do município Telmarinho e região, produção agrícola da pecuária. Além de prejudicar as famílias. A travessia na balsa custa 4 reais, meio de transporte improvisado, para dar acessibilidade para mais de 2 mil pessoas que moram na região. Mas só quando a correnteza está fraca. Ninguém não se meta a passar, não seja nessa balsa, porque vai morrer, né? Porque é muito perigoso isso aqui. Se você não trabalhar e tiver aquele dinheiro todos os dias, como é que você vai ter condições de trabalhar? Fica difícil. Os moradores contam que há vários anos reivindicam a construção de uma ponte no local, pedido que ainda não foi atendido. E por isso, eles deixam o apelo. Só sofre nós. Tem que ter a ponte. A gente tentou entrar em contato com o DR, mas ainda não recebemos qualquer informação sobre esse assunto. E a polícia segue investigando as denúncias de maus tratos a alunos da creche em Parnamirim. Nosso repórter Rogério Fernandes atualiza as informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Rogério. Muito boa tarde, Micala. Boa tarde a todos ligados no Jornal do Dia. Ontem, pelo menos, dez pais e mães foram ouvidos na DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, aqui da cidade de Parnamirim, na região metropolitana. Já que a creche fica exatamente nesse bairro onde nós estamos, Nova Esperança. O caso está sendo encaminhado não só pela DPCA, mas também agora pela 17ª delegacia que tem à frente o delegado Luiz Lucena, que vai apurar se está havendo perseguição, conforme alguns pais, por parte da dona da creche, que foi denunciada por maus tratos. Ela estaria, supostamente, perseguindo algumas pessoas, principalmente quem teria veiculado o vídeo que viralizou na internet, ela puxando o braço da criança, gritando. A gente vai ouvir um pouco agora o delegado Luiz Lucena, que vai também ficar à frente desse caso. Vamos ouvi-lo. Os funcionários da clínica que estão sendo ameaçados e perseguidos procuraram a gente aqui ontem, no final da tarde, com os senhores advogados, cinco professoras que estão sendo vítimas. Inclusive, elas não estão dormindo nem em casa, com medo dessa perseguição, porque teve carros, perigo, que foram até a residência delas, foi filmado. Estou ouvindo todo mundo hoje de manhã aqui na delegacia e acabei de fazer a portaria apurar por esses fatos, dessas ameaças. Então, estamos trabalhando em conjunto com a DCA e, se Deus quiser, essa semana ainda a gente deve ter concluído esse inquérito e remetido à justiça. A própria etária, Maria José Monteiro Dantas, conhecida por Zéza, negou tudo ontem em entrevista exclusiva aqui na TV Ponta Negra, disse que aquilo ali não procedia, que veio em 2022 e que também estava sendo ameaçado, inclusive estavam tentando extorquir dinheiro dela nessa situação. Agora, duas delegacias investigando, DPCA, que é um crime mais específico, e a 17ª DP de Parnamirim com relação à perseguição e ameaça. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Obrigada, Rogério Fernandes, pelas suas informações e, como você disse, a gente vai continuar alerta em relação a esse caso da creche em Parnamirim. E agora, vamos saber quais são os destaques do mais completo e confiável portal de notícias do Rio Grande do Norte, pontanegranews.com.br. Boa tarde, Lara Carvalho e aí o que é destaque hoje no Ponta Negra News. Boa tarde, Micarla. Boa tarde para você que está acompanhando o Jornal do Dia. Um dos destaques do Boletim é sobre um acidente que matou um motociclista hoje em São Gonçalo do Amarante. O acidente aconteceu na rodovia 160, em cima da ponte, já próximo ao Santuário dos Mártires de Uruaçu. A vítima vinha de João Pessoa, na Paraíba, carregando alimentos para deixar na Zona Norte de Natal. E o reboque do trailer do projeto Banheiro Solidário, que havia sido furtado, foi recuperado pela polícia. O veículo destruído foi encontrado na vila de Ponta Negra. A polícia chegou ao endereço através de uma denúncia anônima. O último destaque de hoje envolve o incidente causado pelas chuvas fortes que vêm atingindo o RN nos últimos dias. O circo do palhaço Sucatinha desabou ontem após uma intensa ventania passar pelo bairro de Nova Esperança, em Parnamirim. Funcionários do circo relataram ainda que praticamente tudo já estava no chão quando chegaram e que houve bastante prejuízo. Essas e outras notícias você confere acessando o nosso portal pontanegranews.com.br. Obrigada, Lara Carvalho, pelas suas informações. E quem quiser saber mais, é só acessar pontanegranews.com.br. Obrigada, Lara. Boa tarde, muito tarde. E a governadora Fátima Bezerra apresentou hoje o relatório de prestação de contas do governo do Estado referente ao ano de 2023. O relatório com a prestação de contas referente aos investimentos do ano de 2023 foi entregue à governadora pelo Tribunal de Contas do Estado, presidente da FEMURN e secretários. Nós estamos exatamente empenhados e continuamos empenhados para que possamos exatamente honrar com todos os nossos compromissos, não só do ponto de vista do calendário de pagamento que é sagrado, não só do ponto de vista do custeio, mas também buscando a capacidade de investimentos. De acordo com o presidente da Federação dos Municípios, os investimentos, aos poucos, começam a ser sentidos pelas cidades, mas ressalta os desafios do governo no contexto da descentralização da saúde para serviços de alta e média complexidade. Enxergamos uma luz no fim do túnel na questão do compromisso do governo do Estado, da governadora Fátima, em fazer uso da execução orçamentária com os mínimos constitucionais, quem ganha com isso é a sociedade. A grande preocupação do governo é em relação à folha de pagamento do pessoal, que leva cerca de 80% do orçamento estadual. É um quadro extremamente desafiador que o Estado tem um caminho a seguir, além de buscar outras formas de fazer a receita crescer, que não essas que nós não temos possibilidade esse ano, também, principalmente, controlar o seu crescimento da folha, o crescimento do gasto com o pessoal, que é a principal despesa que impacta no resultado do Estado ao final de cada exercício. Agora vamos voltar a falar sobre os impactos da interdição da BR-304. A Prefeitura de Mossoró teme prejuízos para eventos já programados, como, por exemplo, o Mossoró Cidade Junina. Eu vou direto falar com o Prefeito Alisson Bezerra, que já está agora aqui com a gente. Boa tarde, Prefeito Alisson, obrigada por ter aceito o nosso convite em participar do Jornal do Dia. Afinal de contas, Prefeito, onde é que Mossoró, o senhor teme sofrer mais prejuízos? Na questão do escoamento da produção de indústrias, da própria agricultura em Mossoró, ou também na questão dos eventos como Mossoró Cidade Junina? Olha, boa tarde, Micalo, boa tarde a todos que estão acompanhando o jornal. Dizer que essa interdição da BR-304, primeiramente, causa um prejuízo forte e grande por conta da ligação que nós temos com o capital do Estado, da necessidade do dia a dia do transporte rodoviário, das necessidades que a cidade tem, que o Mossoróense tem, e também a toda a nossa região oeste, a região da Costa Branca, a região oeste, a região central, aí tem bastante prejuízo de cara. Agora, já está muito claro que isso vai provocar um aumento, deve provocar um aumento dos preços, que chega até o supermercado para o cidadão, porque a gente está falando do valor do frete que vai subir. Uma viagem para Natal, que já era uma viagem difícil de se fazer, trata-se de uma viagem que antes demorava em torno de três horas, hoje demora em torno de quatro horas, o fluxo do dia a dia normal, corriqueiro, cotidiano. Com essa alteração, seguindo pela BR-226, no sentido do Arnaldo, ou da BR-406, no sentido Macau, chegando aqui em Panguaçu, na região próxima, em torno de seis até sete horas de viagem, justamente pelo aumento do fluxo nessas duas BRs, que já era um fluxo elevado. Agora, com a falta da BR-304, esse fluxo aumenta ainda mais. Então, a gente teme, nesse primeiro momento, o prejuízo já é muito claro, no tocando a desabastecimento que poderemos ter, ou aos preços mais altos, sendo em vista a questão do frete. Mas já há um... A gente teme também, de forma muito breve, o Mossoró se ajumina. Nós temos um evento, um grande evento, já anunciado a programação, inclusive aproveito aqui o espaço para anunciar em primeira mão que, no dia 23 de abril, nós vamos estar no SESC da Rio Branco, em Natal, junto com a Fé Comércio, Marcelo Queiroz, com mais um ano, nos permite lançar o Mossoró da Cidade Unida, com toda a estrutura da Fé Comércio, do SESC. E nós vamos lançar o Cidade Unida na capital do estado. Queremos que o natalense, queremos que a região metropolitana e todo o estado do Rio Grande do Norte venha a Mossoró. E, claro, a gente já teme por conta dessa questão da BR-304. Claro que existe, como eu falei aqui, outras duas BRs que chegam até a cidade de Mossoró, com um tempo maior. Existe a questão dos voos também. Hoje nós temos quatro voos semanais, com um avião em torno de 68 lugares, que sai de Natal pela manhã, chego aqui mais ou menos às 11 horas, às 11h25. Então, isso já é possível. E também o voo à tarde, que sai daqui do Mossoró e vai para Natal, toda segunda, domingo, quarta-feira e sexta-feira. Agora, nós queremos pedir uma celeridade grande do DENIT e do Ministério dos Transportes. O que é que pode ser feito aí, Micalo? Trata-se de uma obra que já foi dito. É uma obra emergencial, tem que ter uma rapidez e não dá para a gente esperar aí oito meses, doze meses. Eu acredito que o Ministério deve dar uma solução para uma estrutura pré-fabricada de concreto, ou uma estrutura metálica, até que se tenha a estrutura convencional de concreto armado e concreto pré-modado. Mas acredito que uma estrutura pré-fabricada de concreto, ou uma estrutura metálica, no primeiro momento, talvez em um desvio, se consiga já voltar até o fluxo, até que outra estrutura possa ser colocada. O que a gente pede aqui, em nome da cidade de Mossoró, toda a nossa região, que não se chegue a esse prazo de oito meses ou doze meses, que a princípio foi anunciado, porque realmente é algo que vai causar uma preocupação muito grande. Prefeito, inclusive, isso que eu queria perguntar ao senhor. Ontem foi falado no prazo de até doze meses, né? Doze meses já teria, inclusive, terminado essa sua gestão. A gente sabe que o senhor já é pré-candidato à reeleição, mas já teria terminado essa sua primeira gestão. E óbvio que todo mundo ficou muito preocupado, vários prefeitos da região também se preocuparam. Hoje, o DENIT já disse que não, deve levar cinco, seis meses. O que ainda é muito tempo. Que tipo de pleito o senhor pretende encaminhar, junto com outros prefeitos do Rio Grande do Norte, dessas regiões atingidas? Que tipo de pleito deve ser encaminhado nos próximos dias? Olha, Micala, o que nós queremos, na verdade, é um olhar para o estado do Rio Grande do Norte e um olhar para a nossa região, principalmente, que eu acredito que é bastante prejudicada, o mesmo olhar que teria, por exemplo, se a gente tivesse uma interrupção do fluxo ligando Rio de Janeiro, São Paulo, uma interrupção do fluxo ligando São Paulo, Minas Gerais. Você imagina que qualquer interrupção em uma BR, uma rodovia federal, de grande circulação, em qualquer um desses estados, não tenha dúvida, de forma imediata, nós teríamos uma intervenção e, consequentemente, uma solução mais rápida. A solução, ela de 12 meses, ela é inviável, a de 8 meses também, a de 5 meses, eu acredito que ainda é possível abreviar com uma estrutura, se fazendo uma estrutura em um local que possibilite uma nova rota ou um desvio pela própria BR-304. Acredito que é possível se fazer isso, nós já temos engenharia para isso, já temos tecnologia para isso e, no tocante e aponta em si, uma estrutura pré-fabricada, concreto. Nós temos aqui, por exemplo, tanto na Capital Tem, Mossoró, nós temos empresas que trabalham com isso ou a Capal Ceará, Fortaleza também, grandes empresas que têm um know-how de construção, mas eu acredito que a solução está no nosso próprio estado do Rio Grande do Norte, está empresas, inclusive, do estado do Rio Grande do Norte, que têm capacidade, que têm know-how, que têm condição técnica de engenharia a executar uma obra com extrema rapidez e com qualidade. Isso é o primeiro ponto. A gente não pode ter um olhar diferente disso do que se teria um olhar para Minas Gerais, para São Paulo, para Rio de Janeiro e para outros estados que estão no cenário nacional e de grande importância econômica. Nós temos a nossa importância econômica também. Agora, é importante também o DENIT fazer o trabalho de gestoriar outras estruturas que são também da BR-304 ou até aqui da região também, uma região de Apudi. Nós vimos aqui também a BR que corta o município de Apudi também, sofrendo possibilidade já direta de ter ali uma interrupção. Então, tem que entrar de forma muito forte, direta, para que a gente não possa ter descontinuidade nesse fluxo de veículos. Aqui em Mossoró, cumprindo com o nosso trabalho, nós já convocamos a Defesa Civil, o Conselho da Defesa Civil aqui, formado pela Polícia Militar, formado por Corpo de Bombeiros, por outras instituições da sociedade civil, órgãos da Prefeitura de Mossoró. Quinta-feira, nós vamos se reunir e já traçar aqui um plano de contingência, um plano, caso a gente venha a ter um aumento das águas do rio Mossoró, um prejuízo à população que vive as margens, ou na população ribeirinha, que vive as margens também, também na zona rural do Mossoró, para que a gente possa se antecipar. Isso é importante a união de todo mundo, porque realmente é uma atividade da natureza, um evento climático, e cabe a nós reunir forças aí, governo federal, governo do estado, dos municípios, todo mundo trabalhando junto, de forma direta, tentando achar uma solução rápida para os problemas que já existem, e se antecipando a outros problemas que podem ocorrer. No caso aqui em Mossoró, a gente vai estar cumprindo com essa etapa, que eu acredito que é bastante importante. Prefeito Alisson Bezerra, pode ter certeza, o Rio Grande do Norte inteiro está apoiando esse pleito, a gente está aqui exigindo mesmo que o DENIT, que o governo federal, possa tratar o Rio Grande do Norte com toda a decência, com tudo que a gente, da forma que realmente nós merecemos ser tratados. Obrigada mais uma vez, Prefeito Alisson Bezerra, pela sua participação com a gente hoje aqui no Jornal do Dia. Eu que agradeço, Ricardo, muito obrigado aqui pelo espaço, o Jornal do Dia, que eu sei que chega em todo o estado, e dizer que é importante o espaço como esse aqui, porque eu acredito que é um problema que Mossoró está enfrentando, agora, diversos prefeitos do nosso estado, principalmente na região que corta justamente a BR-304, como é o caso aqui do Mossoró, que está sofrendo realmente com esse prejuízo, esperamos aí, se Deus quiser, essa atenção forte e determinada aí por parte do governo federal, por parte do DENIT, para que a gente consiga logo breve ter uma solução efetiva. Então, obrigado pelo espaço e pela oportunidade. Obrigada, Prefeito Alisson Bezerra. E por hoje é só outras informações. Você confere no Tá Na Hora com a análise do Miquel, às 6h30 da noite ou a qualquer momento no pontanegranews.com.br. Para você, uma ótima tarde. Fica com Deus e a gente se vê amanhã, logo após o Patrulha. Eu espero você. Até lá.